Profissionais de todo o mundo que trabalham com o manejo do fogo e combate a incêndios florestais estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para trocar informações e conhecimento. É a sétima edição da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, que vai até sexta-feira. Uma troca de ideias e experiências. Wildfire 2019. A sétima edição reúne pesquisadores de 41 países, empresários e representantes do governo federal, como Ibama e Afunai. Empresas e brigadistas que lidam no dia a dia com fogo nas florestas também estão por aqui. Na abertura do evento, o presidente do Ibama destacou a importância do trabalho da sociedade civil e dos voluntários no combate aos incêndios. Vale a pena uma menção honrosa para eles, porque sem sociedade civil, eu falo que só com o Estado a gente não dá conta que, pelo menos, a sociedade civil é fundamental participar desse processo. Essa é a sétima edição da Conferência e é a primeira vez que ela é realizada na América Latina. E além das palestras, é possível conhecer estandes como esse. Aqui, dá para ter uma ideia de como é um incêndio e como o fogo causa prejuízos para o meio ambiente, a agricultura, a economia e a saúde. Nas plenárias, discussões sobre conhecimentos dos povos indígenas e como a poluição por fumaça pode afetar a saúde. Os participantes também podem conferir uma feira com novas tecnologias e equipamentos para serem usados no combate aos incêndios. Receber o evento hoje aqui no Brasil e em especial em Campo Grande é um motivo de muito orgulho para a gente, que mostra que a gente tem conseguido demonstrar à comunidade internacional os nossos trabalhos de prevenção, os nossos trabalhos de manejo integrado do fogo, os nossos trabalhos com a cultura e também as nossas respostas aos grandes incêndios.